A casa é sua, um toque a mais. Tudo em TVC. Pronto, estamos de volta. Muito que bem. Cadê a dona do quadro aqui? A dona do quadro, coloque ela aqui conosco. Ana Paula Tomek está com aquele bronze, aquele sol que mesmo no inverno a Bahia nos proporciona. Você fica me zoando que eu fiquei 30 dias de férias, mas a Ana já viajou mais que eu em um terço desse tempo. Estou brincando, Ana. Bom dia para você, estava com saudade. Você é mais do que bem-vinda aqui no A Casa é Sua e hoje a pauta é Trancoso Bahia, isso mesmo? Opa, show de bola, hein? Bom dia, Tati, Totó, telespectadores e ouvintes. Eu também estava com saudade, Tati. Bom retorno aí para você, para a gente se encontrar todas as terças-feiras por aqui. E hoje o assunto, conforme eu tinha programado, em julho eu vou falar de vários lugares aí legais, tudo atrelado à arquitetura, interiores e decoração e etc. E hoje eu vou falar, na verdade, de casas de cidades praianas, né? Eu estava na Bahia, um estado maravilhoso aí que a gente tem, super acolhedor, e aí eu fiz algumas filmagens super especiais para os nossos ouvintes e telespectadores saberem um pouquinho dessas características. Ô, Totó, inclusive, a Ana, excelente arquiteta, sou fã, suspeita pra falar, mas tá como videomaker, produtora, se nega. Nas horas extras, tá podendo fazer renda extra também, né? Brincadeira. Ana, vamos começar, então, a gente tem o primeiro vídeo, que é justamente mostrando as casinhas lá do quadrado de Trancoso, é isso? Isso, isso mesmo. Na verdade, é no sul da Bahia que fica Trancoso, é uma vila de Porto Seguro, né? O acesso é por Porto Seguro. Mas, enfim, é uma característica de cidades coloniais, né? Essas casas coloridas, com as molduras nas portas e janelas. Eu sou fã desse estilo de arquitetura, acho bem brasileiro, conta muito a história de como aconteceu o processo de evolução das nossas plantas residenciais, com varandas, isso tudo tem uma história aí por trás, mas eu sou super fã e, independente do contexto, no Nordeste tem muito, né, pela chegada ali dos portugueses, mas eu adoro esse estilo aí, eu acho super aconchegante, acolhedora, alegre. É só passar a tinta, vocês sabem que eu sou super a favor da pintura, né? Então, aí, ó, cada cor tão linda que dá pra gente usar nas nossas fachadas comerciais e residenciais, pelo Brasil afora, porque eu acho isso que... Eu acho isso a cara do Brasil. Legal, muito legal mesmo, hein? Sim. Muito show. Ah, mas confesso que eu fico receosa de passar uma tinta pink na frente da minha casa. É, um lilásão aí, né? Mas você vê que combina, né? Pois é, mas ali toda uma história, tem todo um porquê envolvido, né? A gente tem um segundo vídeo, Totó, em que a Ana vai comentar ali sobre o aconchego das casas praianas. Inclusive, nesse vídeo, a Ana aparece com algumas informações. Vamos acompanhar. Vamos lá. Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a típica arquitetura e a arquitetura de interiores de cidades praianas. As pessoas podem se sentir mais confortáveis, que é a parede branca e a moldura das janelas e das portas no colorido. Então, são jeitos da gente trazer essa informação colonial e de cor através de uma situação um pouco mais discreta, vamos colocar assim. Eu adoro portas coloridas, né? E é muito legal. A Ana já trouxe vários exemplos aqui e outras oportunidades de portas coloridas, outras já mais escondidinhas como estratégia também. E no vídeo, Ana, o vento ali dominando você, né? O vento ali do Nordeste quase que tomando conta. O vento do litoral. Mas é isso, né? Eu amo o conchego ali das cidades praianas, aquele ar mais descontraído, diferente de outras regiões do país, né? Vamos ver o outro vídeo? A casa, né? Como vocês podem ver, os chapéus pendurados. Então, são todos elementos bem de verão, bem daquele contexto que aquela arquitetura é inserida. E eu acho super importante, Tati, Totó e ouvintes, os interiores dos ambientes estarem contextualizados, onde eles estão situados, né? Não tem como a gente abrir mão disso, senão fica uma coisa muito vaga, muito esquisita. Então, eu acho importante a gente pontuar isso. E eu acho que Três Lagoas permite muito esse estilo, porque nós temos o rio aí. Então, eu acho que super combina com a nossa cidade, inclusive. Justamente isso que eu queria falar. Até me recorreu isso também. Porque nós estamos num lugar bem quente, né? Não só pelo fato de estar pelos rios ou pelo lago, ou as lagoas, né? Mas pelo fato de ser quente. A gente vê uma amplitude bem grandão, bem legal aí na arquitetura dessas casas. Isso não pode ser colocado aqui, então? Pode sim. Uma ventilação cruzada, né? Casas que tenham uma insolação solar, uma incidência solar interessante, aberturas para que não fique uma casa abafada, sem muita ventilação. E os elementos, né? Os elementos usados no interior dessas casas, eles têm que estar adequados para esse clima que essa casa está inserido também. E o vidro, vocês podem ver que o vidro já não é uma coisa tão presente, pela questão da incidência solar que tem no Nordeste, como nós também temos no Centro-Oeste, o calor. Então, são materiais escolhidos para ter um frescor nesses interiores. Isso é super importante. E o estilo super despojado, que é essa questão nossa ali do balneário, da questão do rio e lá, da questão do mar, né? Tem tudo a ver esse estilo. Eu acho que Três Lagoas pode explorar bastante isso. Legal, né? Ana, por falar em explorar, o que diz as características mais pontuais ali de Trancoso? Pode ser, você pode levantar como, por exemplo, as cores, a questão das luminárias, mas o que de mais pontual ali em Trancoso você acha que facilmente a gente consegue aplicar aqui em Três Lagoas, tendo em vista características lá da Bahia, aqui em Três Lagoas? É, o clima, né? Eu acho que muito do mobiliário, uma coisa leve, né? Materiais leves, pouco uso de vidro, o vidro na função apenas de entrar uma iluminação, como vocês podem ver aí nessa sala, tem portas com os cachilhos de madeira e o dentro delas é vidro, mas não são superfícies totalmente em vidraçadas. Isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, sim. Varandas é uma coisa super bem-vinda, varandas que deixam o ar entrar. Então, plantas também, dependendo da planta, eu acho que isso também é uma coisa muito regional, de qual planta que vai bem em determinado lugar, mas eu acho que, no geral, essa característica praiana e a nossa cidade tem bastante a ver, mais pelo estilo mesmo, como compor uma casa. Seria interessante se Três Lagos tivesse mais casas com essa pegada, vamos colocar assim. Legal. E meu voto vai para varandas. Eu também, eu acho muito legal a varanda. É um encontro ali da família e tudo mais, é bem, bem, além de ser conchegado. Uma circulação de ar. Muito legal, ainda mais no tempo quente que nós temos. Aliás, já foi embora o frio. Olha aqui o tamanho da minha luz. Tá bom, tá bom. A Ana que está aproveitando o calor lá do Nordeste. Ana, você se prepara, viu? Três Lagos não é mais como antes. Sim. É um frio em 23 graus aqui. Brincadeira. Ana, obrigada, viu? Adorei conhecer Trancoso pelos seus olhos, pelo seu ponto de vista. Semana que vem a gente tem mais um encontro aqui. Eu te espero, viu? Foi um prazer estar aqui. Eu já estou em São Paulo, aqui também está frio. Eu vou trabalhar aqui hoje. Depois eu vou resolver umas outras coisas aqui na região, acabaram também. Mas aqui está frio. Foi um prazer mostrar um pouquinho aí como é que a arquitetura é expressada através dos locais. O Brasil tem muita variação, né? É muito grande. Então, a arquitetura se expressa de várias maneiras no nosso território. E eu mostrar aqui através da TV e do rádio e do Facebook é muito especial para mim. Obrigada. Até semana que vem. E é isso. A casa é sua. É isso aí. Obrigado pela participação, Ana. Tchauzão. Tchau, Ana. Até terça. Tchau. Tchau. A casa é sua. A casa é sua. O Júlio TVC. O Júlio TVC. Obrigado.